Só bala perdida, a barca apagada é quem te mata Se mirar não erra, se for pra errar nem mira Quem saque não atira tá tirando, hein? Se for pra trocar nós tá trocando, hein? Tira tudo tipo estalqueando Truques tipo nani, esprende os mano Foda se eu quero uns milhão por aí Oh, 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 oh Oh, pega que tem salsa, tem drink, sem swag Ok, pega que tem salsa, tem drink Tem sua fé, o que? Invernoal, oh, 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 oh Rimas em 3, 2, 1, Rima Esse daqui é o tubarão, por isso que eu te bato Cê vai para dentro do caixão Esse daqui é o tubarão, ele vai tá aí dentro da canção Eu tô travando o meu e destravado, tá ligado que o pé é chato Tô dominando do meu peito, por isso que bararia é o primeiro estado Mano, você é mal arrombado, tá ligado? Chega o banheiro, esse daqui é o tubarão Agora aproveita, vai ficar carnífero Tá ligado? Eu vou ter que logo te dizer Sou lá da Juventus, sou moleque pivete Porque eu fiz uma história com você Esse é o tubarão Esse é o tubarão Você não fez um ataque, você só fez minha apresentação Mano, eu falo pro povo Na batida eu não me comovo Você fez uma história que eu Tem que nascer e morrer de novo Porque no estado de São Paulo Mais história do que eu Eu posso contar Talvez tenha um seco E nessa lista você não tá Então agora eu vou te ensinar Sabe que tu tarda Da batalha da chuva e vai perder pra velha guarda Você quer falar então, ô seu cuzão Aproveita, bota na sua lista Ele é a geração Otário, você é péssimo pra caralho Você é um oponente Da minha frente, é muito fraco Ele é a geração Esteja atento A geração Que envergonha o movimento É o que você tá fazendo Então tenha talento Porque nesse palco Você é rima Perca de tempo Rapaziada, já chorei Pra mim ser sorteado Dentro da aldeia Por isso a gente sempre Entendeia É o fogo que apaga Agora você daqui é creio Eu sou um fogo que apaga E memora sua velha Já foi chorar Pra ser sorteado em batalha Eu vinha da baixada Vendendo churros na praia Agora me explica Qual que é o vício O que conta É a melhor rima Ou a história mais difícil Tá bom meu parceiro Isso aí então Você quer jogar na cara Meu parceiro Pra mim você é o cuzão Eu também tenho Meu correu Seu cuzão Cinco horas da manhã Ajudando minha mãe E mano no vagão Sim Eu já rimei no vagão Mas quantas noites Você dormiu numa estação Por não ter o dinheiro A verba e a condução Não fale pra agradecer Faça por seu coração Faz barulho pra batalha Família É assim que funcionam as coisas Duelo de gerações Em família As coisas acontecem Mike Você sabe E aí meus jurados Podemos? Aquela verdade? Então vamos lá Na concepção deles Preparados Homens Monstros Juradozinho Três Dois Um Naquela pegada Unânime Um a zero Tubarão Mas ae Nada tá perdido Você sabe Nada tá perdido Você tá ligado né Você sabe Então você Que tá aqui Já vai jogar ela Lá pra cima Deixa eu puxar um grito Fica à vontade É isso Então rapaziada Vamos puxar a resposta E aí rapaziada Cadê? Cadê aqui? Geral Geral Mão bota aí no fundo Mão bota aí no fundo Rapaziada Quem não levantar a mão Não é o rap Ele avisou Ele avisou Ele avisou E aí Já puxa Tudo no seu nome Oh 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 Eternizando o sabotagem O sistema Eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Que obrigada o sabotagem Eu encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer Ou vai morrer ou vai matar E vem no Oh 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 Veio do sorteio então não se estraga Pra que aqui não seja mais um desperdício de vaga Puxou o grito pra ficar legal Mas achou que ele fica em silêncio e respeita o seu funeral Aí a dedicação Quatro verso construção Perde na situação Falta de interpretação Falta de interpretação Você é o Rianzinho e eu sou o Rianzão Outra vez que é SPR voada é do Tubarão Outro Oh 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 Você já sabe vem Rimas em 3 2 1 É Por isso que eu chego assim devagarinho Rapaziada Agora vou Que eu vou com o riozinho na camisa da mala Deira vou ter de falar Madalena é meu futuro que eu vou ter que representar Cê tá ligado? Esse é o tubarão Eu vou ter que matar, faço minha disposição Mas cê tá ligado que cê é roubado Encaixo na próxima fase Por isso é MC Desencaixado Desencaixado, esse é o clima Rimou balançando o joelho Muito flow e pouca rima Então agora mano, sem problema MC Desencaixado Porque eu nunca me adapto ao sistema É parceiro, cê tá ligado Esse daqui é vapor Eu te mato por isso eu sou um criador Então cê tá ligado Eu chego devagarinho Esse é o dribador que dribla até o Ronaldinho Mas não dribla a minha vida Entenda que drible não ganha uma partida Então eu sou um cara criativo Deixa o drible pra você Pois eu sou jogador competitivo É um cara bosta Tá ligado meu parceiro Eu chego na prosa Esse daqui pode saber Eu sou o taça É o Iniesta Tá me sé, cacai Eu sou o Neymar É, isso cê não topa Eu sou o Iniesta Quem fez o gol decisivo na copa Então agora sabe que eu prossigo Quando fizer gol em final de copa Iniesta Não fala comigo Curro do caralho Então tá ligado eu vou dizer Esse daqui é o Iniesta É o queima canela E a canela tá quebrada de cimento pra você Valeu, valeu meu chefe E você na plana Tá bom, tá bom, tá bom O que? O que? O que? O que? Ó a plateia tá pedindo hein Mas é com os jurados Jurado já tá na bala? Geral, geral, geral Vamos no Três Dois Um Dá aquele jeitaço Tubarão passando pra próxima fase Tubarão pra próxima fase Faz barulho Tchodão sobe Tchodão sobe Rapaziada Cês tá aqui, tá ligado Tô muito felizão Mas o bagulho vem tremendo Tá ligado Rapaziada É meu sonho tá aqui, tá ligado Metade assim, mas Suave Rapaziada Segue lá no Instagram rianzinho.zl É isso Boa batalha pra nós Que nós vai amassar na próxima Confia em nós Bom sonho pra nós É isso Faz barulho pro rianzinho Aí família Aí família O menor encostou Rimou com ênfase Tá ligado Colocou ênfase Nas rimas Olhou pra plateia Puxou o grito Veio aqui Deu um salve Tá felizão Faz barulho pro rianzinho Aí mano Novas gerações Os moleques tá chegando Ó Dois pés na porta Os moleques tá chegando Caralho Cê é louco Aí tio Bob Sei que cê chegou Vamos começar ela Ah Que bora Vai rolar um anezinho Da Twitch Certo mano Já deixa que ele sumir Já voltamos Na próxima batalha Tchau 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 Tchau